A gente fala agora de um serviço que é referência no tratamento de doenças nos olhos. A Fundação Altino Ventura no Recife recebe por mês quase 15 mil pacientes de várias cidades do Estado. E tem mudança no local de entendimento ao público. Quem vai explicar pra gente é o repórter Bruno Grubert. Bruno, onde é que está funcionando agora 24 horas a emergência? Pedro, antes a emergência funcionava na Rua do Progresso, agora está funcionando na Rua da Soledade. Essa mudança foi pra ampliar melhor o espaço desse serviço que recebe só aqui na emergência pelo menos 500 pacientes por dia. Muitos deles já chegaram, vários vêm do interior do Estado, aproveitam a carona dos ônibus pra vir pra cá. Encontrei aqui Dona Maria, que veio ser atendida mais uma vez. Dona Maria, a senhora é daqui mesmo, do Recife? Sou do Cabo. Do Cabo. Veio pra ser atendida a primeira vez, não, né? É não, várias vezes já. Visão, mas tô quase boa, graças a Deus. O que a senhora acha do atendimento aqui? É bom, graças a Deus, muito bom. O atendimento aqui é ótimo. Tá certo, Dona Maria. Muito obrigado. Deixa a gente mostrar um pouco mais sobre esse espaço aqui. O pessoal todo esperando aqui pra ser atendido, porque tem oftalmologista pra todo mundo e agora os consultórios também são separados. A gente vai entrar porque aqui também dá pra ver mais gente esperando pra ser atendido. Olha só o corredor como ficou bem amplo. Pra falar um pouco mais sobre esse serviço, eu vou conversar com o doutor Vasco, ele é oftalmologista aqui da Fundação Otino Ventura. Doutor, o que é que muda com essa ampliação do serviço, com essa mudança aqui na emergência? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. O que muda é que a gente vai tornar o ambiente muito mais confortável pra população. A gente, infelizmente, tinha uma área lá que era muito boa, era confortável, mas era um pouco apertada. Então, aqui a gente tem uma área de espera maior e, principalmente, os consultórios. É a grande mudança dessa emergência. A gente vai conseguir dar mais privacidade aos pacientes. Os pacientes vão ter mais conforto na hora de serem atendidos e, consequentemente, vão ter um melhor atendimento. Essa é a única emergência oftalmológica pública de Pernambuco que atende também pacientes de outros estados que vêm pra cá. Agora, é só chegar e ser atendido? Precisa de um encaminhamento? Quem precisa desse serviço? Como é que chega até aqui na Fundação? A emergência é porta aberta. Então, você pode vir a qualquer momento que você precisar. É sempre bom ter um encaminhamento, se for necessário. Mas não necessariamente você precisa ter esse encaminhamento, sendo que o paciente, quando ele chegar, ele vai ser submetido a uma triagem, né? Que é uma classificação que já é feita nos grandes hospitais e essa triagem é de acordo com o risco do paciente. Então, aqueles pacientes que forem mais graves, eles vão ser atendidos mais rápidos. E, primeiro, aqueles pacientes que não forem tão graves, eles vão demorar um pouco mais pra serem atendidos. Pra gente deixar claro, doutor, o que é uma emergência na oftalmologia? O que pode vir pra cá direto que vai ser atendido? Não, todo paciente ele vai ser atendido, mas os casos de emergência, traumas oculares, né? Então, acidentes, às vezes, com materiais pontudos que podem levar a uma perfuração, a uma abertura do olho, né? Exposição a produtos químicos, que você deve, assim que tiver alguma coisa que cair no seu olho, você deve lavar com bastante água e vir pra emergência, né? Olho vermelho, baixa divisão súbita, tudo isso são situações de emergência que o paciente deve vir procurar o serviço assim que possível. Muito obrigado, doutor, pelas informações. A gente vai continuar aqui na Fundação Altino Ventura, só reforçando. A emergência agora fica na Rua da Soledade, funciona 24 horas em todos esses casos que o doutor disse, pode vir direto pra cá. Daqui a pouco a gente volta, Pedro, pra falar sobre a saúde dos olhos das crianças e dar dicas importantíssimas pros pais de que sinais eles têm que perceber pra procurar logo um médico. É já, já. Tá certo então, Bruno.